Então, Viegas, recebendo com alegria o pastor Paulo Mazone da Igreja Batista Central. Bom dia, pastor. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rádio Tatiaia. Feliz Páscoa, alegria estar aqui num dia tão especial pra nós. O que é a paixão de Cristo para os cristãos, pastor? Ah, Eduardo, hoje é o dia mais importante do cristianismo no mundo inteiro. É uma celebração extraordinária, um misto de sentimentos. Claro, de um lado, uma tristeza, uma condolência, um sentimento de pesar pelo sacrifício de Jesus. Quase dois mil anos atrás, nessa hora, perto do meio-dia, ele estava pregado na cruz, agonizando por nós. Crucificado às nove da manhã, morreu às três da tarde, entregou seu espírito. Então, isso dói na gente, pensar que ele morreu pelos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, Tiago, Eduardo, é uma celebração tão profunda, tão grande. Todo cristão, hoje, sabe que é o dia mais importante que nós temos a celebrar. Celebramos, sabe o quê? A entrega de Jesus por nós. Abriu mão dos seus direitos, abriu mão da sua vida, para devolver nossos direitos, para devolver nossa vida. Aquilo que mais atormenta a maioria esmagadora dos humanos, é a coisa mais certa de todas na vida, que é a morte. Quem crê, confia em Jesus, perde o medo da morte? Totalmente. Não perde o medo no sentido do desconhecido. Eu não vou ser falso aqui e dizer que, ah, vou morrer, como é que vai ser, vai doer? Essa dúvida toda. Mas a fé supera todo medo, supera toda dúvida. Por quê? Porque Cristo morreu. Ele veio ao mundo não só para tirar-nos dos nossos pecados, para nos dar perdão pelo seu sacrifício. Ou seja, toda a maldade do homem precisava ser punida. E Deus escolheu punir nele mesmo. Ou seja, no filho dele, ao invés de punir em nós. Hoje a gente vive essa vida alegre, feliz, a gente tem a opção das nossas escolhas, tudo por causa de Jesus. Porque já era hora, nós já tínhamos de ser castigados há muito tempo, mas o castigo de Deus caiu sobre Jesus. Mas pastor, desculpa, pode continuar. Então, ao saber que ele morreu e pagou nossos pecados, bem, eu não devo a dívida, a multa já foi paga. Então, a primeira sensação é essa, mas mesmo assim, quem garante que, mesmo perdoado, após a morte, eu não vou ficar preso no túmulo e que não existe o fim de tudo e eu apagar de tudo? Jesus garante. Por quê? Porque ele morreu, ficou três dias sepultado e levantou, e ressuscitou, e está vivo, transformou a minha vida, transformou a história, apareceu para os seus discípulos. Então, as provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus garante a nós, não só de um lado, a leveza de não estar mais debaixo de condenação, mas de outro lado também, a tranquilidade, a paz, de que aquilo que ele declarou é verdade. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente escuta isso em todo o sepultamento e é a grande bandeira do evangelho, não é? A vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, que feriado é esse? Nem se compara com o Natal ou com qualquer outra data, para todos nós que cremos em Jesus. Por que que mesmo crendo nesse amor e todo ano relembrando essa história, nós ainda temos dificuldade de sermos bons uns para os outros? Por que dessa dificuldade de vivermos em irmandade, como ele nos ensinou a fazer? Ah, Fernanda, é um processo delicado, sabe? A história do homem é complexa, a história das pessoas é muito complexa. A gente vive a história de decepção, de dores. Viver hoje em dia não é fácil. E acaba que tem hora que a gente estoura, tem hora que a gente age como a gente não queria viver. O grande apóstolo Paulo disse, ao mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Acabo não fazendo. E o bem que eu queria, eu acabo não fazendo. É uma luta entre aquilo que a gente é, que a Bíblia chama de nossa carne, o nosso eu e o espírito que está dentro de nós. Mas uma coisa eu te garanto, a minha experiência, eu me converti há mais de 40 anos atrás e a minha vida vem sendo transformada dia a dia. E todas essas coisas que a gente antes fazia muito normalmente, agora não dá mais. E a gente vai sendo transformado. Então, uma pessoa que realmente é um cristão, que realmente crê em Deus, ele não é magicamente assim, transformado num anjinho. Mas ele vai conhecendo a Deus, vai imitando a Cristo e vai sendo transformada dia a dia. Essa é a nossa missão, levar o evangelho às pessoas e transformar o mundo. Porque pessoa por pessoa as vidas vão mudando. Pastor, evangélicos e católicos, ambos cristãos, ou seja, acreditam em Deus. Mas ver a Páscoa é diferente? Ah, eu acho que a celebração é um pouco diferente. Eu acho que a maneira de celebrar é um pouco diferente. A igreja católica é uma igreja mais antiga, mais histórica. Ela se ornou muito com celebrações, com dogmas, com festas, rotinas. E ela é aquela igreja esplendorosa. A igreja é cristã, é evangélica, é simples. Ela é a igreja das comunidades, é a igreja da família, é a igreja mais informal, mais contemporânea. Então, eu creio que a essência, se a igreja está celebrando Cristo, seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, a festa é a mesma. Mas a maneira de fazer, sim, difere pelos seus rituais. Talvez pelo seu fervor. Eu me preocupo com a igreja evangélica, que ela está crescendo. Eu conheço muita gente que faz um sacrifício especial na quaresma. Uns param de beber, outros fazem jejum. Enfim, mas quem quiser se renovar mesmo, quem quiser renascer mesmo, esse domingo é o dia ideal? A Páscoa é a hora? Ah, claro que é. Nada move mais a gente para perto de Deus do que a Páscoa, não é? Quero lembrar vocês um detalhe que, às vezes, as pessoas não prestam atenção. O cristianismo veio do judaísmo. E o judaísmo era a adoração a Deus num templo. Mas a presença de Deus era simbolizada através de uma arca. A arca sagrada, a arca de Deus. Ela ficava coberta por um véu. Quando Jesus morreu, a Bíblia destaca em todos os evangelhos que o véu foi rasgado de alto a baixo. Aquilo que por anos, séculos, protegeu a presença de Deus foi rasgado. O que significa isso, Eduardo? Significa que agora as pessoas podem entrar à presença de Deus. Mas não só isso. Significa Deus dizendo também, eu não vou ficar mais preso num prédio. Eu quero estar com vocês. Eu quero entrar na sua vida. Aquilo que Jesus fez vindo ao mundo e andando com os aqueus, com as prostitutas. Ele foi chamar de beberrão e glutão. Ele andava com o povo. Entende? Ele se misturava com as pessoas. Deus rasga o véu dizendo, nada vai me prender mais dentro de uma igreja. Então, a declaração da Páscoa é Deus dizendo, venham. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu dei minha vida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. A gente falava ali, não é? A situação que o mundo está hoje. E não é fácil, né? Quanta história. Vocês lidam aqui todo dia com notícias, não é? Não é fácil manter o coração legal com tanta notícia. Então, o versículo principal da Bíblia, alguém muitas vezes me pergunta, pastor, me diz uma coisa que significa a Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu o seu filho. Para que todo que creia tenha vida eterna. Olha que legal. Não diz assim, porque o homem pecou tanto. Porque Deus estava tão cheio de ira. Porque, assim, a humanidade se perdeu demais, ele deu o seu filho. Não, a Bíblia fala, porque Deus amou. Que é isso. É um convite de Deus para a gente se aproximar dele. Pastor, nesse hoje, né? Se a gente pensar agora, 2024, o Papa deu uma declaração recente. Ele falando sobre essa questão das pessoas abrirem mão de algumas coisas durante esse período. E ele dizendo que a importância maior era a gente cuidar do nosso coração. Fazer o jejum ali, tomar cuidado como a gente trata o amor e as relações. Se você puder uma outra coisa, mas não é necessário, né? Para Deus. O que a gente tem que fazer de fato concreto? Eu acho que tem muitas dúvidas. As pessoas tentam fazer alguma ação e elas se cobram e é difícil para elas. O que é mais importante hoje? Com tudo isso que a gente vive, com as nossas dificuldades e com a nossa pequenez, o que a gente deveria fazer hoje? Qual que seria o recado do senhor, se fosse o senhor a orientar uma pessoa hoje? Ah, eu... É lógico, eu entendi sua pergunta. Eu diria, em primeiro lugar, se aproxime de Deus. Busque a Deus. Mas eu entendo o que você quer dizer. Um dia perguntaram isso para Jesus também. Falaram, Jesus, o que é o mais importante? O que eu tenho que fazer? Ele foi contundente. Ele falou, se você quer viver a sua vida atingindo o alvo para o qual você foi feito, faça duas coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. E ame o seu próximo. E quando você fala de tratar bem, de justiça, quando eu faço uma escolha de amar a Deus, eu automaticamente vou fazer a escolha de amar o meu próximo. E quem ama o próximo não trai, não fere, não ofende, não discrimina, não trata diferente, não violenta. Então, o resumo de todo o cristianismo e de toda a declaração de Deus é o amor. Ame a Deus. E por que ame a Deus primeiro? Porque eu dificilmente, olha, eu já fui sem Deus e com Deus. Sem Deus eu queria, não conseguia, não estava em mim. O meu eu predominava, o meu ego, minha vontade. Mas quando ele entrou no meu coração, aí ele me capacitou. O amor dele foi derramado, eu posso amar o meu próximo. Então, eu diria, não só agora, mas pelo ano todo, pela próxima semana, olhe uma pessoa e ame. Desde a maneira de cumprimentar, desde a maneira de tratar quem te ajuda em casa, desde a maneira de tratar seu cônjuge, seu filho, ao vizinho, no trânsito, lembre-se, ame. Agora eu não consigo. Então, ame a Deus que você vai conseguir. Muito obrigado pela visita. Ainda mais num dia desse que o senhor tem seus afazeres. Pastor Paulo Mazone, brigadaço mesmo. Todo sucesso do mundo lá para a Igreja Batista Central. Vamos que vamos. Muito obrigado. Deus na frente, viu, pastor? Vou deixar aqui meus votos de uma Páscoa linda para você, para a sua família e para todos que nos ouvem. Deus abençoe sua vida. Aproxime-se de Deus. Ele se aproximará de você.